Rapaziada, como vocês gostam muito de batalha, já vamos começar numa batalha polêmica Quem prefere a Shelly, deixa o like e quem prefere o Colt, comenta Fala rapaziada, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje vocês não tão enganados, velho Vamos abrir o Brown Stars agora pra eu mostrar essa zoeira Rapaziada, eu tava gravando até agora, velho, e eu fiquei muito chateado porque não deu pra mostrar eu comprando, cara Vocês lembram que no vídeo passado eu tava com mais de mil gemas? Então, eu gastei 500 gemas e comprei 10 mil duplicadores de ficha Lucas, por que que tu fez uma coisa dessas, velho? Cara, eu vejo o duplicador de ficha como a maneira mais eficaz de gastar a gema de uma maneira mais barata, se é que vocês me entendem E agora eu tô com 10 mil duplicador, o que vai dar muitas, mas muitas caixas Eu espero, pelo menos Vamos lá, a gente tem que conseguir o último Brawler, né, que é o Crow Eu tô aqui com o meu coach e, cara, essa skin do Ano Novo Lunar eu gostei dela pra caramba E eu vou usar ela, velho Vamos ver o que a gente consegue aqui no Showdown, no Mil Lagos Então, bora Rapaziada, a gente nasceu num lugarzinho meio ruim Mas dá pra pegar duas caixinhas aqui em cima que essa marvada vai... Não, calma aí, eu vou jogar safe aqui, ó Vou pegar essa daqui Perfeito Tá, calma lá, Lucas Calma lá Acho que é aqui Pera aí Vamos tentar dar uma forçada lá, ó Boa Tá, mais ou menos Ela também conseguiu nos atingir Olha só o ruchador Ruchadorzinho, né Certo, eu acho que tem gente aqui Sabia Tinha dado uma olhada de canto de olho Enquanto eu estava concentrado Velho, vamos ver como que tá isso aqui, né Tem um urubuzinho ali Esse buu aqui vai pro saco já já Perfeito Mano, vamos lá Vamos lá que eu tô empolgadaço aqui nessa partida Essa partida tá muito louca Ah, deu um olézinho bonito, hein Deu um olé maroto Preciso do passarinho ali Passarinho vai forçar Perfeito Força, passarinho Força, urubuzinho Força Nossa, velho Boa Já era Vou pegar isso aqui Perfeito Quase que aquele rico Nos atrapalha muito Mas tá tudo sob controle Por enquanto Dá pra eu dar um Dar uma ultada aqui, ó Já era pro rico Já era pro rico Que alegria, rapaziada Vamos lá Essa partida tá bonita, velho Já joguei no bem Peraí Beryl, é bom tu fugir, meu irmão E eu não posso ficar ali pra tomar o ricochete que isso aí vai me dar Perfeito, perfeito Mano, por que que eu fiz isso? Tá, é apelão, né? Já percebi que é bem apelãozinho Já percebi que é bem apelãozinho esse morteiro Cê é louco Cê é louco, mano Cê é louco Esse morteiro me atrapalhou demais Mas tá valendo Ficamos em segundo Bora jogar mais, rapaziada Vamos voltar aqui pra ver quantos troféus a gente tá 3,65 com o coach Indo rumo a 400 Ah, cara A gente tá com quase 7 mil troféus Muito da hora Muito da hora mesmo Vamos pra mais uma Eu espero que essa partida aqui também seja uma zoeira, molecada Vamos lá Cara, tem bastante caixa no meio A gente nasceu praticamente sem caixas Tamo aqui numa miséria, galera Que miséria, velho Vamos pegar essa caixinha aqui Pra pelo menos ter um power up Perfeito Mano, a gente pode correr lá pro meio Eu acho que é uma jogada meio que arriscada Hum, um Daryl ali É meio arriscado também, né? Vamos ficar aqui na safe Mano Que que esses caras vão fazer aqui, moleque? Sanita Certo Sanita é um pouco apelona, rapaziada Não dá pra brincar muito com a Anitta, não Não dá pra brincar Ai, 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 galera Vou levar um sanduíche aqui Pera aí A Sanita vai vir por aqui Eu imaginei Dá pra gente tentar um preview Não deu muito certo Mas era o melhor a se fazer Era uma coisa boa a se fazer, moleque Uma pan ali no meio Tá Perfeito A gente conseguiu dar um olé nela Melhor que o Pelé Calma aí Vamos lá Vem cá Me segue Sua trouxa Não dá sacanagem Vamos forçar, né, rapaziada? Vamos forçar esse cara Pra ele sair daqui A gente tava num péssimo lugar Boa 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 Olha ali, ó Eles tão se matando tudo ali embaixo Perfeito A Anitta já foi pro saco Levar esse ursão dela Muito bom Muito bom Vamos dar uma giradinha aqui Pra ver se alguém quer parceria Ninguém, rapaziada Essa partida eu tava meio que lascado mesmo Mas foi da hora, velho Não perdemos troféu Ó, ainda ganhamos Ganhamos um perfeito Vamos jogar mais uma partida então, molecada Rapaziada Começamos aqui Nem toda a gente consegue muito troféu Mas o que interessa, velho É jogar concentrado Já comecei muito mal Vocês viram, né Já comecei mal mesmo Boa, boa Nossa, velho Muito bom Muito bom entre aspas, né Tá O cara sambou ali Certo, rapaziada Ninguém veio pro meio Isso tá me cheirando roubada, hein Tá Tá complicado mesmo Quase pegamos ali o Dyna Hum Mano Calma lá, Lucão Calma lá Que Velho Olha que zoeira, mano Mano, esse jogo Essa partida tá muito zoeira Na verdade Eu não tô entendendo nada A safe tá Pequena Calma aí, Lucas Que eu posso morrer ainda Nada tá garantido Nunca fica parado também, meu irmão Esse cara aqui, velho Esse cara aqui Tá me incomodando bastante Calma lá, Lucas Eu fui atingido, né Ainda tinha que ser atingido Calma lá Três Eu não tenho Eu não consegui nenhum power up Se é que vocês Perceberam isso Mata esse cara, velho Vocês estão de sacanagem Eu vou dar uma forçada ali com vocês Perfeito Cara, por que não força logo nesse maluco, velho Seus cagão Olha ali como são traidores Até então eram amigos, né Seus traíra safado Cara, esses caras são muito traidor, velho É Não vai ter jeito, né Pra eu sair daqui Mas, mano Tá muito bom, velho E vocês viram, galera Os caras são muito traíra Ficamos em segundo Perfeito Seis troféus E vamos jogar mais uma partida aqui Que a gente tá fazendo uns troféus da hora Ao vivasso aqui em vídeo Velho Isso é muito da hora, velho Gravar e fazer uns troféus É complicado, tá Eu tô falando pra vocês Jogar, pensar, falar Fazer tudo ao mesmo tempo É complicado Ainda mais quando tá em showdown Showdown é uma loucura Vamos lá A gente tá com bastante azar Que a gente só cai em lugar Que tem pouquíssimas caixas Isso é fato, galera Isso é fato Cara, como assim? Já começou O pessoal tá tudo em duplinha Vamos analisar Jogando safe aqui Ó Aqui vai nos sobrar um Perfeito Alimentando a treta desses bulls Tá, calma lá, Lucas Aquele bull correu pro meio Mano, dá pra esse rico matar, velho Esse rico é Já era Bom demais Conseguimos mais um power up Tá, a gente tá jogando safe, galera A gente tá jogando bem safe, na verdade Vamos lá Esse bull aqui Ficou Preso Ai, galera Quase, mano Quase Cara, eu tentei fugir Mas não deu certo Eu jurei que ia dar pra matar Vamos jogar mais uma partida aqui Começou mais uma partida, rapaziada O bom é que a gente não tá perdendo troféus Isso tá muito bom As partidas estão acerradas Pegamos um power up Até que a gente não nasceu tão mal Eu vou tentar um meio aqui, galera Não é uma boa ideia Não é uma boa ideia Mas aqui, se eu conseguir Essa partida vai ser top Pelo visto, já tô sendo cercado aqui É, pelo visto, isso já tá acontecendo Tô vendo, tô vendo Boa, boa E eu não chequei isso aqui embaixo Tem gente Então eu não vou sair com... Ó, peraí Acho que não tem não Perfeito Quatro power ups, cara E seis pessoas vivas Essa partida tá boa, tá? Tá boa Calma, aí a gente tá num lugar bem estratégico Esse lugar aqui é uma moita muito boa Velho O que a gente pode fazer aqui? Esperar alguém passar desprevenido E ir esperando os caras se matando Isso é uma boa estratégia pra subir troféus, velho Não é tão interessante ficar ruxando que nem o maluco Que nem eu tô fazendo agora Mas é que é da hora, né? Vamos lá Ó Boa O Daina tá forçando junto aqui comigo Vamos, Daina Vamos Força esse maluco aí Manita Pode nos atrapalhar demais A gente força agora o Daina lá Assim, ó Ele conseguiu pegar ainda Mano Que azar, velho Ficou com pouquíssima vida aquele Daina Ficou com muito pouco mesmo Por que que ela veio aqui pra mim, cara? Tá pensando o que, meu irmão? Tá pensando o que? Que aqui é Clashion Já tamo com cinco power ups Você tá ficando maluco? Tá, calma aí, rapaziada Três vivos Um eu já tô vendo Que é um coach aqui maluco Vamos fazer duplinha com ele Será que ele quer? Hum É Eu acho que deu ruim aqui pra nós, galera Calma lá Boa, coach Boa, boa Caraca, mano Os caras tão numa treta insana ali Olha lá Olha que coisa mais linda Ai, não, mano Mentira Ai, mentira Travou meu dedo no iPad bem na hora, mano A gente caiu em segundo Ah Que sacanagem Mas tá valendo, meu irmão Tá valendo Se vocês curtiram o vídeo, rapaziada Já deixem aquele like Deu pra ganhar uns troféus da hora Tamo com quase 400 troféus com coach aqui Jogando apenas showdown Isso é muita loucura, velho Não façam isso em casa E é nóis, meu irmão Se vocês curtiram o vídeo Deixem aquele like Tamo junto sempre Um abraço aqui do Lucão Pra todos vocês É vídeo todo dia Já se inscreve, então Não perde tempo Um abraço Tchau 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 Tchau